Música Motorização Natal Hanna no reality para meia maratona de natal. Valter, a gente está em outubro, falta um pouco mais de um mês, um mês para meia maratona de natal. O treinamento para uma meia não é tão simples como para 5 e para 10 quilômetros. A gente vai mostrar no nosso reality 4 pessoas que vão fazer a sua primeira meia maratona. E não é uma simples meia maratona, é a meia maratona de natal, é um percurso bem difícil, não é tão simples como os demais. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, como é que é a preparação para uma meia maratona, o que é que precisa e como é essa preparação para 4 iniciantes aqui em natal. Olha, geralmente isso ocorre gradualmente e é uma lógica da corrida. A pessoa correr os 10 e querer galgar um desafio maior, aí seriam os 21. Todos aqui que estão representando a natal, vão fazer a sua primeira meia maratona. Mas todos também já correm os 10 com certa tranquilidade. Então, por isso que toparam esse desafio. A meia maratona de natal não é uma prova muito fácil, uma prova difícil, uma prova que tem muitas subidas, tem as ladeiras. Então, as pessoas têm que se preparar e têm que se criar uma estratégia para eles fazerem essa primeira prova com tranquilidade. A verdade é que ninguém está preocupado em tempo, todos estão preocupados em concluir a prova. E essa é a vitória individual de cada um. A gente está falando de um juiz, estamos falando de uma publicitária, de dois bancários. São pessoas com perfis, são amadores, como eu também, sou jornalista, vou correr a primeira meia de natal bem treinado. Porque a gente vem aí mais de 5 meses treinando, tem gente com quase 5 meses de treinamento. E buscando o seu limite pessoal. Como é que é, Valter, essa preparação? Porque às vezes a pessoa, você que é um dos precursores da corrida, mais do que eu ou qualquer um de cada sabe, que qualquer um pode sair e correr. Mas a preparação, ela tendo uma assessoria, tendo um trabalho, ela faz com que esse treinamento e essa corrida seja bem mais fácil. Não fácil, mas melhor preparado. O atleta é melhor preparado do que quando você, vou correr. Com certeza. O apoio profissional, ele dá essa garantia, ele dá essa tranquilidade. As pessoas vão correr num ritmo confortável, vão saber, vão definir exatamente o ritmo de corrida. Vão se preparar para como subir, encarar as ladeiras, as subidas e as descidas, também é importante saber isso. Encarar o vento, contra, não no retorno dos 21. Mas o mais legal disso tudo é mostrar, de maneira geral, que todos vocês são capazes de correr a meia maratona. São capazes, você vê aqui, uma turma diferente demais, publicitário, juiz, todo mundo com suas afazeres, com suas atribuições profissionais, com família para cuidar. E, no entanto, reserva um tempinho para cuidar da saúde. E isso que é o legal. Então, as pessoas aqui, na verdade, vão correr a meia maratona, mas todas elas estão em busca de uma qualidade de vida melhor. Esse é o objetivo de cada um deles, com certeza. Então é isso, vamos agora apresentar. Cada um, cada programa, você vai conhecer um runner, um Natal runner, que vai participar da primeira meia maratona de Natal. A gente encerra essa série, claro, com a cobertura da meia maratona. Vamos ter de 3 a 4 cinegrafistas, cobertura com GoPro, fotógrafo. Vamos fazer uma cobertura maravilhosa. Você vai conhecer o percurso. Vamos com o Walter no percurso mostrar. E antes da meia maratona, vamos organizar um simuladão, um treino Natal runner, no percurso, para que a turma entre no clima. E num clima bastante de festa, descontração e, principalmente, familiar, conclua essa prova, que é uma das mais difíceis do Brasil. Uma das mais bonitas, né, Walter? Tirando o Rio de Janeiro, o nosso Nordeste, Natal, tem a sua beleza também. Não, com certeza. O percurso é maravilhoso. Ele é técnico, mas é maravilhoso. Então, é importantíssimo. Todo mundo vai ter esse estímulo de estar correndo à beira-mar, no Rio Grande do Norte, no Nordeste, do lado do mar de Natal. Então, isso tudo é um lado, o mar, o outro lado, o Parque das Dunas. Isso é fantástico. Então, é muito legal. E, mais uma vez, o Motorização, prestigiando o esporte. E, com nós, novamente, tem mais um desafio, mais uma meta a ser cumprida, mais uma meia maratona de Natal. Vamos para lá, vamos fazer, que vai ser legal, vai ser bacana. Uma estrutura especial e, claro, o seu apresentador do Motorização vai mostrar que o Motorização também é ação e vou estar correndo. O Gabriel fugiu, né, ele está querendo jogar beat 10 por aí, mas ele não vai correr, mas vai estar lá registrando tudo. A partir de agora, no Motorização, você vai conhecer cada um dos nossos runners que estão ali e vão correr a meia maratona de Natal. Eu sou a Lorena Laurentino, tenho 34 anos, sou fisioterapeuta e vou participar dessa brincadeirinha junto com vocês aqui no Motores. Muito bem. Walter Molina, eu vou apresentar aqui, mas tem gente que não conhece. Walter Molina, quem é você? Walter Molina, profissional de Educação Física, diretor técnico da Natal Hunter. Pois é, e faz parte aqui, é sócio do Motores. Jússia, se apresente seu nome, sobrenome e sua profissão. Jússia Campos, juiz de direito, 37 anos. Nosso amigo Gilson. Gilson Guedes, pode chamar de Gilson Guedes, bancário e consultor financeiro, 31 anos. Rebeca, ela não tem 16 anos não, ela vai confessar que é a idade, mas depois, depois, não confesso agora, não diz seu nome e o que você faz. Rebeca Agarré, tenho 28 anos e sou bancária. Pois é, eu, né, você já sabe, Freire Neto, jornalista, temos também uma publicitária que está chegando aqui e já está disfarçada. Quem é você e qual a sua profissão? Meu nome é Isabelle, sou publicitária, tenho 26 anos, acabei de vir direto do trabalho. Olha aí, então, o que será que um jornalista, um publicitário, bancários, administradores, juízes, tem em comum? A corrida de rua. Então, o Motores e Ação vai preparar, a partir de agora, um reality. Vamos acompanhar essas pessoas se preparando para a meia maratona de Natal. Olha, é uma das meias maratonas mais difíceis no Brasil. Além das várias subidas, altimetria pesada, tem muito vento e a partir de hoje você vai acompanhar a última preparação, esse final de preparação deles para correr esses 21 quilômetros. Eu vou chamar a Valter agora e vocês vão começar a acompanhar o dia a dia de treinos dessa turma aqui. Fica ligado que o Motores e Ação na meia de Natal, reality Natal Rana, está apenas começando. Senta, Pua! Fica ligado que o Motores e Ação na meia de Natal Rana, está apenas começando.